E nesta sexta-feira será realizado o primeiro simpósio Construindo Marcas de Sucesso. Quem está aqui do meu lado é o organizador do evento, Marquinhos Parreiras. Marquinhos, conta pra gente como que vai ser esse evento. Esse evento será realizado dia 17, sexta-feira, de 7h30 da manhã às 10h30. Está sendo construído pela Formatar Consultoria e pela 1829 Gestão de Marcas. Então serão dois expositores, eu pela 1829 e o Marcos Fábio, pela Formatar Consultoria. E quem pode participar? O evento é indicado para gestores de marketing, de comunicação e empresários. O convite é R$ 50,00. Clientes 1829 e clientes formatar é gratuito. E um quilo de alimento não perecível também indicado a todos. Como podem ser feitas as inscrições? As inscrições podem ser feitas pelo telefone da Formatar, que é 3213-0005, ou aqui na 1829-4141-0029. E tem um limite de vagas? O auditório tem um limite de 150 pessoas, então a gente espera encher o auditório, mas quanto antes a inscrição, a garantia do lugar é certeira. Tá certo, obrigada pelas informações. Então, lembrando, gente, a partir das 7h30 da manhã, no auditório da Faculdade Pitágoras, em Divinópolis. Ana Cecília Moura, para a TV Candidés. C스cerira Moura, para a TV Candidés. Tchau, tchau.